Atenção Caxias do Sul, dia 28 de maio, Super TPS com Jonathan Farias, Imperial Diamante Jonathan Farias, Imperial Diamante Rinandé, eu estou muito feliz, estou muito motivado A gente está aqui na franquia de Blumenau, na cidade de Blumenau, mas dia 28 eu estarei aí em Caxias do Sul Gente, vai ser incrível, vai ser um evento sensacional, eu estou preparando muito conteúdo, mas muito conhecimento E muita motivação de resultado para levar para vocês em Caxias Então, quer uma dica de sucesso? Eu se fosse você, já compraria os ingressos, compraria já o seu convite com o seu líder Ou com o coordenador aí de Caxias, gente, e colocaria o maior número de pessoas Porque eu aprendi uma coisa, que nos eventos que a gente cresce, e a pessoa que promove mais eventos É o que vai realmente chegar a Imperial Diamante Então eu te vejo dia 28 em Caxias, vou dar o meu melhor, e você tem que dar o seu melhor Deus abençoe, tamo junto, vamos pra cima, valeu! E logo após esse incrível TPS, vamos ter a Super Festa dos VIP 600 Num ritmo caliente, num ritmo latino Super TPS e Festa dos VIP 600 Venha, junte sua equipe, você não pode ficar de fora!